Sobre a perspectiva do Ayurveda do processo de obesidade, a gente, no geral, vai sempre considerar que obesidade é um problema de capa, certo? E, na média, isso vai ser a maior parte dos casos que a gente vai enfrentar. Mas, às vezes, tem pessoas que têm um problema principalmente de vata e engordam bastante, ok? Então, a noção clássica do processo de obesidade do Ayurveda vai envolver o componente capa e o componente vata. Como que isso vai funcionar? Na medida em que a pessoa ganhou uma quantidade de peso excessiva, ela não está gordinha. A gente está falando de obesidade, ok? Vai gerar dentro do sistema digestivo da pessoa um vata louco que não tem a ver com o processo de demanda de comida dentro da célula. Aquele processo de agitação dentro do sistema digestivo, ele é mais desfuncional de um ponto de vista do vata do que do capa. A pessoa, ela tem angústia, ela tem ansiedade, ela tem carência, ela tem não sei o quê, ok? E ela come porque ela está emocionalmente perturbada. E não porque ela está com algum grau de processo de, vamos chamar assim, de compulsão alimentar. Ok? Então, a pessoa, isso é muito comum quando, tipo, falece alguém, etc. E a pessoa fica descompensada. Ok? Então, dentro desse processo, que quando a gente tem pessoas obesas, a gente vai precisar ter esse cuidado, é nunca cuidar do capa amassando ou pressionando o vata demais, porque a pessoa não vai ter cabeça para lidar com aquele processo de emagrecimento. O processo de obesidade, obesidade significativa, obesidade mórbida, ele é um passo para machucar o capa, no sentido de tirar ele dali, e um passo atrás para que o acomodar o vata. Ok? Porque, na perspectiva do Ayurveda, o Samanavaio dentro do tubo digestivo vai ficar muito instável nesse contexto, porque a transição do costa para o chacá está disfuncional, está entupida. Ok? Então, é como se o vayu precisasse transitar do chacá para o costa e ele fica meio que numa câmera pressurizada dentro do estômago. E pelo excesso de tecido, pelo excesso de gordura, etc., esse vayu não pulsa do tubo metabólico para o corpo metabólico. Ok? Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? A gente precisa dar um pouco de amargo para o sistema, fazer com que haja de novo porosidade dentro daquele sistema, para que esse vata possa de novo pular do tubo metabólico desse lugar onde está dando essa fome, essa angústia, etc. A pessoa fala, eu sinto que parece que tem alguma coisa dentro de mim que eu não sei o que é. A gente fala, é vata, meu filho. Você tem que dar chá, etc. Mas a pessoa tem que ter um tempo para metabolizar aquele distúrbio de gás. E muitas vezes isso daí também vai ser por arroto. Ok? Depois que esse processo psíquico da pessoa diminuir um pouco, no sentido de que ela não está tão angustiada e tão ansiosa e tão não sei o que, aí você manda uma nova jornada, um novo ciclo de emagrecimento. Aí você passa ali 3, 5, 10 dias emagrecendo a pessoa e depois daquilo dali você para o emagrecimento para estabilizar a mente da pessoa. Ok? Então esse é um caso clássico de obesidade no Ayurveda, a atistália, que é descrito como um dos 8 problemas corporais do Ayurveda. Tem lá no Tcharay. Aí tem outro caso que é um problema de a pessoa estar ganhando peso porque ela está com um problema de vata muito grande. Ok? Ela está comendo muito e o corpo dela, os datos, agnes dela não estão funcionais. Então essa pessoa, que é uma pessoa com uma obesidade vata, ela no geral não vai conseguir chegar a uma obesidade mórbida. A obesidade mórbida é um sucesso capa, no sentido de que o vata vai ter uma obesidade meio que daquelas perigosas, do tipo a gordura ficar muito acumulada em uma parte só do corpo. Ok? Porque o vata vai distribuir aquilo de uma forma irregular, como é a natureza do vata. E aquilo dali não vai ser uma coisa que você vai ter que diminuir totalmente o peso da pessoa. O peso da pessoa vai ficar muito disforme. Ok? Então nesse caso de obesidade vata, os procedimentos externos ainda vão ser fundamentais. Não tem como você tratar... Tudo bem que no obesidade capa, o procedimento externo também vai ter o seu valor. Mas o ponto todo é o seguinte, no capa a gente está tratando a obesidade no corpo inteiro. Ok? Por mais que ela seja um pouco mais concentrada em algumas áreas do que outras. Mas ela é um processo, digamos assim, suficientemente homogêneo, não tão heterogêneo. Ok? Então quando a gente está tratando o processo de obesidade em uma pessoa vata, a gente vai falar, nossa, esse corpo... Ele ficou deformado. Ok? E é de fato uma deformação. Então a gente vai cuidar daquele lugar com o do ar, e qualquer coisa que seja. Mas a gente também vai fazer uma terapia para pacificar o vata aqui e ali. Porque essa pessoa, por exemplo, pode estar com as costas dela com dor e etc. Então, muitas vezes nos tratamentos de vata como um todo, a gente tem um dilema, um dilema não, uma ambiguidade que é, você trata um pouco o vata, aí ele estabiliza um pouco. Ok? Aí você pode bater um pouco no corpo, seja da forma como você for bater. Por exemplo, quando você faz um niru habaski, você está batendo no corpo. O corpo, ele está sofrendo com aquela, vamos chamar assim, agressão. E aí o que você faz? Você cuida do vata um pouquinho, um dia, uma semana, um tempo, para você poder depois bater no vata de novo. Toda terapia do Ayurveda de Shodhana não se aplica muito bem ao vata, porque o Shodhana depende de você ter força para tomar pancada. Ok? Então, nesse caso de obesidade do vata, por exemplo, é uma situação que você tem que fazer um estresse terapêutico na pessoa durante 5, 10, 15 dias, dar um tempo para o corpo se recuperar antes de fazer uma nova, e aí tem a ver com, por exemplo, o processo de menstruação e outras coisas. Ok? A pessoa com distúrbio de capa, que tem excesso de magreza. Explique-se. Por favor, mostre o Alen. Essa paciente, a Dona Helena, que eu estou acompanhando, que eu já coloquei aqui, teve até uns processos de uva mana espontânea. Eu nunca tinha escutado falar alguém relatar isso. Aliás, essa semana eu escutei um outro relato sobre uva mana espontânea em pessoa usando o Zenpik, que eu achei bem interessante. Mas isso é outro assunto. Mas, enfim... Tá, mas aí a gente está falando de estúrbio de capa. A gente não está falando uma pessoa... Não vai dar para ser uma pessoa obesa com excesso de magreza. Então, no caso de pessoas que tenham uma pracrite, mais capa, quando chega lá nos 60 anos de vida, chega na fase vata da vida, a gente pode ver uns capas meio, digamos assim, uva passa. Ok? Aquilo dali era assim, mais nutrido, mas aquilo ficou desidratado. Se você comer um monte de uva passa, aquilo dali vai continuar tendo açúcar. Não vai ter água. Ok? Então, dentro desse contexto de terceira idade, pode ter situações onde a pessoa, ela, apesar de ser capa, ela está emaciada. Ela perdeu o tecido. Ok? E quando esse processo de emaciada acontece na... Quer dizer, isso pode acontecer em situações de trauma com idade menor também. Mas, fora situações assim do tipo guerra ou qualquer coisa assim, machucado, isso vai acontecer de via de regra num contexto de terceira idade. O grande problema na terceira idade é que a gente perde acidez no corpo. O que eu quero dizer com isso? Nosso plasma não se hidrata direito quando a gente faz mais de 60 anos, na média. Ok? Então, antes de você conseguir fazer um idoso ganhar peso, você tem que fazer um idoso ganhar plasma. Porque se você está tentando fazer o idoso comer mais, quanta gente a gente não conhece de idoso que está emaciado e a gente tenta dar comida, tenta dar comida, tenta dar comida, o que a gente faz? Derruba o agne, mata o agne, destrói a vida da pessoa. Certo? Então, o processo de fazer o ganho de peso, seja de uma pessoa capa nessa situação ou seja de uma pita ou de uma vaca, a gente, para restaurar o peso da pessoa, antes a gente precisa restaurar o plasma. Se a gente não restaurar o plasma, o corpo não vai conseguir ter aça para fazer corpo de novo na pessoa. Ok? Da mesma forma que quando a gente vai emagrecer uma pessoa, primeiro a gente seca o plasma e depois a gente melhora o agne e depois a gente destrói o tecido adiposo. Quando a gente está com uma pessoa nessa situação, eu acho que o termo técnico para isso no Ayurveda é que é um estado de emaciação. A gente primeiro restaura o plasma com água com limão, suco de laranja, frutas ácidas com um pouco de sal e etc. E a gente dá isso principalmente no início do dia, porque o período da noite é um período que destrói muito o plasma na vida dessas pessoas. Ok? E só depois de oito, nove, dez da manhã que essa senhora ou esse senhorzinho já ganhou plasma de novo que a gente começa a dar comida para eles, porque o que a gente mais vê desses acompanhamentos de vovó e etc. é tentar dar comida para o vovô, porque o vovô está não sei quantos dias sem querer comer e não quer comer mesmo não, gente. Se a gente não tiver saliva na boca, não tem como a gente ter apetência. Ok? Ficou claro sobre a questão da nossa amiga Helena? Sim? Muito bem. Então, o processo de emagrecimento do super capa, a gente vai ter que tomar cuidado para aquilo dali não ficar gerando um vato entupido no costo. E esse processo de vato entupido no costo, no ayurveda a gente vai tratar às vezes, inclusive com um processo de vato essa é uma das coisas mais esquisitas do ayurveda porque por um lado a gente está fazendo lá o duarto no duarto no duarto no duarto no duarto no duarto no duarto ok? Só que a gente fala isso está gravando vato, isso está gravando vato, isso está gravando vato. Então, se é um programa muito longo de emagrecimento você precisa dar conta do vato também e aí nesse programa você faz tipo uma semana duas semanas três semanas de um programa de emagrecimento que seja você vê que o vato da pessoa começou a ficar muito instável a pessoa começou a ficar muito anguichada você para o programa de emagrecimento você trata o vato pelo intestino você não vai estar fazendo aquilo para nutrir a pessoa você faz uns programas de baixa de óleo inclusive para preparar a pessoa para fazer uma purgação do niroha você tira o vato do sistema por baixo e aí você faz um pouquinho de óleo de novo para você estabilizar o vato para você poder seguir com este processo porque o acne ele fica hiperalimentado por um excesso de samanavaio o samanavaio fica desfuncional no processo de obesidade tanto é que aquelas pessoas fazem aquelas cirurgias de redução do estômago e continuam querendo comer e aí descobrem que tomar leite condensado de mamadeira é a vida ok? e por mais que o estômago tenha sido cortado e reduzido o samanavaio não foi corrigido ok? então quando a gente faz o programa de baixo por mais que a gente não esteja atuando diretamente no samanavaio a gente está ajeitando a pana o pana está ajeitando o prana o prana vai ajeitar o samanava ok? se a gente não mexe no sistema nervoso que está coordenando o processo de fome a gente só vai empurrar o problema para frente que é muitas vezes o que acontece nesse processo de cirurgia de redução ok? algum comentário até aqui? ok podemos passar para o próximo top essa vai para a playlist da residência ok tem mais algum caso precisando de follow up bom eu vou trazer um caso e pela razão que seja não sei o que aconteceu eu não chamei ninguém para fazer atendimento desse primeiro atendimento o que aconteceu antes? eu olhei assim que coisa esquisita por que será que eu não chamei ninguém? quer estudar conosco? se liga aí na descrição imanunastia um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya adeus 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 O que é isso?